Vamos mandar pra eles agora. Olha, domingo de manhã nunca foi tão especial quanto esse domingo aqui. O carinho de vocês e a musiquinha, você não tem noção, no pódio eu fiz o Arrochinha ali e o pessoal cantando. Foi muito legal. E eu falando assim, eu prefiro estar aqui. Foi sensacional. Obrigado. Vocês vão ter que vir toda a corrida agora. Obrigado.